Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias, transmitido em HD. Se você quiser uma ajuda na hora de declarar o imposto de renda, pode contar com os alunos de Ciências Contábeis da Universidade Tiradentes. Este ano o curso de Ciências Contábeis da UNIT vai implementar o projeto Jovem Contador. E para trazer mais informações sobre o projeto, eu converso com o coordenador do curso, professor Dênio Menezes. Professor, quem pode ser beneficiado com o projeto? Bom, o projeto Jovem Contador, por iniciativa do curso de Ciências Contábeis, assistirá a comunidade interna e a comunidade externa. Então, todas as pessoas, pessoas físicas, poderão ser assistidas pela atividade que ocorrerá na instituição, na Universidade Tiradentes. Qual a importância de declarar o imposto de renda com alguém especializado? Bom, a grande vantagem é que não estará suscetível a erro, né? Então, o profissional, os alunos, os professores, a coordenação estará sempre presente, orientando da melhor forma possível para evitar possíveis desgastes com a Receita Federal futuramente. Professor, então, conte agora para a gente como é o projeto Jovem Contador. Bom, o projeto Jovem Contador, a iniciativa da coordenação do curso de Ciências Contábeis, visa orientar os alunos na atividade externa e na profissão que futuramente eles irão abraçar. A grande vantagem e a ação consistirá em dar assistência à pessoa física no tocante declaração de imposto de renda, as mais simples, porque tem algumas mais complexas e, nesse caso, não poderemos orientar como vamos orientar as mais simplificadas. Mas, tanto a comunidade interna, os colaboradores nossos da universidade, quanto ao público externo, estarão sendo assistidos pela atividade de extensão. Professor, e para os alunos que participam do projeto, o que eles ganham na sua vida acadêmica e na futura carreira? Bom, na vida acadêmica, a grande vantagem é de aplicação prática à fundamentação teórica que eles estão tendo em sala de aula. Com relação à atividade prática, eles vão estar exercendo atividade que futuramente eles estarão nos seus escritórios ou nas empresas que eles irão trabalhar. Professor, em qual período vai estar acontecendo o projeto Jovem Contador? Bom, o projeto Jovem Contador, ele estará sendo realizado nos dias 4, 5 e 6 de abril, 4 e 5, quinta e sexta-feira, das 14 às 18 horas e das 18 horas até as 21 horas. E ao sábado, no dia 6, das 9 da manhã até as 17 horas. Obrigada, professor. Ana Paula Machado para o NIT Notícias. Todo o leite arrecadado nas inscrições da sétima semana de extensão da UNIT já foi entregue. Dez instituições foram selecionadas para receber as doações. Foram cerca de 4 mil latas e pacotes de leite doados pelos próprios alunos durante a CEMEX. Esse leite vai para crianças e para idosos que não podem buscar o seu próprio recurso. Para o SAMI, por exemplo, a Toca de Assis, onde pessoas de rua são recolhidas e precisam dessa ajuda. Quem recebe não esconde a satisfação. Essas crianças são oriundas dos projetos já desenvolvidos, que é primeiro do SOS Família, que é a mãe gestante. E após o nascimento, a mãe e o filho passam a frequentar o projeto Cidadão do Amanhã. Porque geralmente a gente vive de doação. A gente recebe um convênio da Mariana Escolar, mas não cobre todas as necessidades. Geralmente o leite é bem-vindo para a gente. Os alunos da UNIT também participaram da entrega do leite e falaram da importância da solidariedade. Eu sempre tive essa questão de querer ajudar as pessoas e eu achei uma oportunidade ideal para fazer isso. O pessoal do curso de engenharia de petróleo já possui um projeto filantrópico que se chama Solipetro. Nós ajudamos a casa do Netany, que a gente também vai entregar o leite lá. E assim, com o passar desse tempo, isso foi me despertando interesse. Porque nós vamos vendo a necessidade de cada um, de cada ponto da cidade, o que cada um necessita, o que cada um precisa. E isso é muito bom, se se sente realizado, se sente bem em ajudar as pessoas. As instituições beneficiadas tiveram o trabalho social reconhecido e por isso foram selecionadas para receber as doações. São casas que já tem um trabalho prestado à comunidade há muito tempo. Então, é entregue a essas pessoas que têm uma grande responsabilidade. Esta edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. A gente volta amanhã. O que é o que é o que é?